A mulherada de copo na mão, biquíni e filetão Gostou no copo de ser exorciado Chegando charme de patroa, ela é dação Quem vê de longe pensa que ela é a mão O dono da longe é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque ela vinha na hora da céu Juntas, amigo, coroa nunca parece O dono da longe é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque ela vinha na hora da céu Juntas, amigo, coroa nunca parece Cabeça branca é o cidadão de bem O empresário que precisa relaxar Vem de semana e no copo de ser exorciado E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e filetão Gostou no copo de ser exorciado Chegando charme de patroa, ela é dação Quem vê de longe pensa que ela é a mão O dono da longe é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque ela vinha na hora da céu Juntas, amigo, coroa nunca parece O dono da longe é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque ela vinha na hora da céu Juntas, amigo, coroa nunca parece Quem tá feliz, grita aí! Quem tá feliz, grita aí! Tanto de pata E o capinteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Nas vidas da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga bebezinho Se você me amaria E com todo carinho Quando eu se casaria E com todo carinho